ENEM 2016 Questão 151 da prova de matemática Uma pessoa comercializa picolés No segundo dia de certo evento, ela comprou 4 caixas de picolés pagando 16 reais a caixa com 20 picolés para revender-os no evento No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés pagando a mesma quantia e obtendo um lucro de 40 reais obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o de compra dos picolés com a venda de todos os picolés que possuía Pesquisando o perfil do público que está presente no evento a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior do que é obtido com a venda no primeiro dia do evento Para atingir esse objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia O valor de venda de cada picolés no segundo dia deve ser 96 centavos 1 real 1 real e 40 centavos 1 real e 50 centavos 1 real e 56 centavos Observe essa questão Ela tem uma ligação com a matemática financeira com a parte empresarial de lucro O que é lucro? O que é o que se obtém a mais em relação ao que você pagou por uma mercadoria que foi revendida Bem, a questão aqui do Enem Ela é relativamente simples, mas existe bastante atenção Como você observa O seguinte, no dia anterior A pessoa adquiriu 4 caixas E o preço de cada caixa foi de 16 reais Cada caixa contém 20 picolés Então o preço das 4 caixas seria 4 vezes 16 Porque cada caixa custa 16 reais 4 vezes 16 É igual a 64 reais Então A pessoa no dia anterior Pagou por essas 4 caixas com 20 picolés cada O preço de 64 reais Passando-se então Para o lucro O lucro foi de 40 reais Ora Se o lucro for de 40 reais E o lucro é diferente entre o valor de venda E o de compra dos picolés Significa obviamente que essa pessoa está tendo este valor a mais em relação ao valor que ela pagou E agora nós temos a situação do segundo dia, não é? Que é o dia que a gente está trabalhando para a obtenção do resultado que o examinador quer No segundo dia O lucro foi de 20% maior do que o obtido com a venda no primeiro dia do evento Ora, se o lucro foi de 20% maior do que no primeiro dia do evento E no primeiro dia do evento o lucro foi de 40 reais Obviamente que esse lucro tem que ser 20% maior do que 40 10% de 40 significa 4 reais E 20% significa obviamente 8 reais Então, fazendo esse cálculo nós poderíamos fazer dessa forma O lucro no segundo dia foi de 100% mais 20% Ou seja, 100% no primeiro dia já existiu o total do lucro mais 20% em relação a ele Seria 120% O lucro no segundo dia é 120 vezes 40 Só que até o lucro por sempre daqui está por cento, né? 120% vezes 40 Isso dá igual a 48 reais Como a gente fez esse cálculo aqui anteriormente A partir disso Veja bem Nós temos 4 caixas Certo? E essas 4 caixas possuem 20 picolés a cada Então a quantidade de picolés do segundo dia Obviamente Seria 4 vezes 5 São 80 picolés Perfeito? Ora, se são 80 picolés Quanto é o preço das 4 caixas? O preço das 4 caixas A gente sabe que Dá exatamente 84 reais Porque é 4 vezes 16 reais Perfeito? Então Estas 4 caixas Mais O lucro das 4 caixas Vai ser o que? Vai ser 64 reais mais 48 A gente calculou o lucro anteriormente aqui de 48 reais Que é este daqui Então O preço das 4 caixas Perfeito? O valor de venda de cada picolés no segundo dia Deve ser O valor de venda de cada picolés no segundo dia O valor de venda de cada picolés é o que? O preço das 4 caixas Mais o lucro das 4 caixas Dividido pela quantidade de picolés Do segundo dia Esta fórmula aqui Ora O preço das 4 caixas Mais o lucro das 4 caixas Dá igual a 112 reais Dividindo-se por 80 Então vocês façam cada 1 real e 40 centavos Perfeito? Que seria a resposta do item C De casa Eu gostaria de pedir que vocês avaliassem se gostaram ou não Da videoaula aí no joinha E caso você tenha gostado Por favor se inscreva em nosso canal